A CIDADE NO BRASIL Ai, 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 Isaura, hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços não há despertador que me faça acordar O trabalho é um dever, todos devem respeitar Oi, Isaura, me desculpe, no domingo eu vou voltar Seu carinho é muito bom, ninguém pode contestar Se você quiser eu fico, mas vai me prejudicar eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura, hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços não há despertador que me faça acordar Ai, 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 Isaura, hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços não há despertador que me faça acordar O trabalho é muito bom, todos devem respeitar Oi, Isaura, me desculpe, no domingo eu vou voltar Seu carinho é muito bom, ninguém pode contestar Se você quiser eu fico, mas vai me prejudicar eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura, hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços não há despertador que me faça acordar Não há despertador que me faça acordar Se eu cair nos seus braços não há despertador